Fred Silveira tá de um lado, movimentação de veículos ali, revana também, por favor me abre na revana, daqui a pouquinho o Fred volta comigo, porque me dá imagens do Falcão Alerta também, lá de cima na BR-153, infelizmente um motociclista acaba de perder a vida em um acidente aí na rodovia federal, a Revana Oliveira está lá no local, de cima o Falcão Alerta, em solo nossa repórter Revana Oliveira, boa noite. Boa noite, Branquinho, boa noite a todos, nós estamos bem aqui no quilômetro 511 da BR-153, a gente pode observar que o trânsito está em meia pista para quem vem de Aparecida, sentido Goiânia, esse acidente ele aconteceu aproximadamente há umas duas horas, o Maico vai caminhar comigo agora, porque a gente vai falar com o Fernando, que é um motorista, ele me contou aqui antes que ele tem cerca de 20 anos de profissão, e ele tentou fazer de tudo para poder parar o caminhão dele que está logo ali abaixo, vou até afastar aqui para o Maico mostrar ali, veja que ele jogou o caminhão, mas o caminhão também ele meio que girou aqui na pista, a pista está escorregadinha, infelizmente esse motociclista acabou morrendo, ele estava com a filha que foi levada ao hospital. Fernando, boa noite para você, me conta o que aconteceu nesse momento, foi muito rápido, logo depois do tombo, você o percebeu e tentou jogar como a gente viu ali. Sim, boa noite, isso, foi isso mesmo, eu estava vindo na pista normal ali, aí eles estavam na minha frente, o casal, e aí eles pegaram e escorregaram a moto, quando eles escorregaram, que eu até escutei a menina gritar, ela falou, a moto tombou, ela falou, ai, aí escorregou, aí eu tentei fazer de tudo, inclusive as frenagens estão aqui, e aí não deu tempo, o que eu pude fazer foi rodar o caminhão para poder não pegar neles, mas aí não rodar lá, quando rodou a gente já não vê mais nada. E agora, detalhe, o Fernando estava voltando para casa, ele tinha levado o caminhão à oficina, né, Fernando, ia fazer viagem amanhã em curso? Isso, meu caminhão estava há uma semana na oficina, acabei de pegar o caminhão, marquei a carga para amanhã. E é uma situação muito difícil, né, você estava me falando antes, né, a vida toda dirigindo, sempre tomando cuidado, infelizmente uma fatalidade dessa, precisa que seja revisto esse ponto aqui, muito escorregadinha, é um risco para os motoristas? Isso, tem prova aqui, ó, graxa na pista aqui, até os bombeiros, todo mundo escorregando aqui a pé mesmo, aí é uma fatalidade que a gente não quer, né, a gente tem família também, né, e aí mais de 20 anos, na primeira acontecer isso, é muito ruim, eu não consegui nem ir lá ver, porque eu não dou conta, a gente pensa na família da gente também. Fernando, eu te agradeço muito pela entrevista, viu, boa sorte para você que isso passe e que não aconteça mais. A gente vai falar agora com o inspetor Jânio da PRF, inclusive para alertar os motoristas, motociclistas que passam por esse trecho aqui da rodovia, para que eles fiquem realmente atentos, né, como a gente viu ali o Fernando avisando, né, falando, que todo mundo está escorregando aqui. Muito boa noite, Jânio do Arte da PRF, explica para nós, por favor, qual o cuidado que o motociclista, o motorista precisa ter nesse momento, nesse ponto aqui, realmente existe cuidado. É, boa noite. É, aqui o local está muito escorregadio e provavelmente houve derramamento de algum produto, é, possivelmente graxa, porque tinha uma, alguns pedaços de lata, de embalagem de graxa ali, e os veículos vão passando em cima, vai esparramando isso do piso asfáltico, né, e o que aconteceu aqui foi que o motociclista, ao chegar nesse local, ele percebeu, tentou mudar de direção, mas como ele já estava em cima do local escorregadio, ele escorregou e sofreu a queda. O caminhão que vinha logo atrás não conseguiu também frear, né, parar o veículo, nem mudar de direção, e atropelou o condutor da motocicleta que veio a óbito aqui no local. Então, aqui, essa BR, por ser de trânsito muito pesado, principalmente nesse horário agora, que já está chegando na hora de pico, né, dá para ver aqui a fila que está causando, então é diminuir a velocidade mesmo, velocidade da via, que todo perímetro urbano é de 80 km por hora, né, não exceder essa velocidade, e evitar, inclusive motocicleta, de fazer essas mudanças bruscas de direção, porque isso pode causar uma queda, e causando uma queda aqui pode ser fatal, porque o trânsito de veículo é muito intenso, né, provavelmente um veículo pesado, um caminhão, não vai conseguir parar para não atropelar o condutor que está no chão. Sim, Branquinho. É, o trânsito pesado, a gente está vendo aí, inclusive, Revana, em que local é esse aí da BR-153? Um ponto de referência, né, para o pessoal que vai passar aí, inclusive, fica perto de onde, qual que é esse local que vocês estão? Ô, Branquinho, a gente está antes aqui da baixada do Cautrin Club, é isso, né, Jânio? Qual que é o ponto, para eu deixar o Jânio situar mais fácil, a gente falou que é 511, o quilômetro, qual que é o ponto para o motorista se situar? Sim, aqui é no 511, próxima à entrada do anel viário, anel viário e chegando no Cautrin Club também, a baixada da Amabel também. E aí, olha só para a gente finalizar aqui, olha a velocidade aqui dos veículos, então tem que ter atenção, quando os motoristas estiverem passando por aqui, quem não tiver outra opção para poder, né, se desviar, tem que realmente ficar atento, não prestar atenção, porque muitas vezes as pessoas ficam atraídas pelo acidente e acabam tendo uma distração e acontecendo um acidente. Agradeço, Jânio, pela participação e volto aí com você, Branquinho. Muito obrigado, Revana, agradeço aí o inspetor, também o motorista, né, que não teve culpa nenhuma. É muito triste, né, a gente saber que num acidente desse uma pessoa perdeu a vida. Muito obrigado, Revana, daqui a pouco eu volto com a Revana lá da BR-153, onde o motociclista infelizmente perdeu a vida no acidente, pista lá está com graxa, né, muita escorregadia, daqui a pouco a gente volta de lá.